Você já viu quando você vai se candidatar a alguma vaga de estágio e aparece lá DIN PASS? Já viu? Então, eu vou te explicar agora como funciona, mas eu vou te explicar dos dois lados, tá? Do lado da empresa, como a academia do universitário liberou hoje o DIN PASS pra galera, tanto pra estagiário, pra quem não é estagiário. E eu não tenho cadastro lá, então eu vou me cadastrar também e vocês vão ver como se fosse um estagiário, beleza? E aí a pessoa que vai vlogar comigo é aquela ali, que tá ali. Não! Sim! Não, me desculpa! Aqui, vou ficar assim, vai ficar melhor. Não, não ficou melhor não. Agora com certeza vai ficar melhor. Porra, não ficou? Vai que eu confio em você. Perfeito! Basicamente, pra empresa é o seguinte, nós como academia do universitário, a gente paga uma faixa de tipo, por quantidade de colaboradores, tá? 10, 20, 30, 40, mil, não importa. E a partir do momento que a empresa paga essa faixa, você tem direito a pagar diversas mensalidades, que essas mensalidades dão direito a você treinar em milhares de academias. A empresa paga uma parte, você paga outra. Então a gente paga, de certa forma, a grande parte, né? Porque são academias que são muito mais caras e você consegue pagar tipo 40 reais e treinar numa academia de 100, 120 reais e por aí vai. Alguma, alguma lição, senhora? Senhora que usa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí, ah, peguei. Basicamente, ela explicou que você tem que fazer o check-in antes, beleza? Fica 20 minutos em aberto ali. Aqui dentro você fez uma... Eu fiz uma matrícula rápida, como vocês viram. E algumas você não precisa, você só faz o check-in tal. A Juni falou também que existem algumas academias que você pode ir mais de uma vez ao longo do dia. Essa aqui, por exemplo, não, tá? O Jim Pass te dá direito a uma diária. É isso, simplesmente, cara, vale muito a pena. Essa academia já chegou a valer, sei lá, 800 reais de pila. Quanto que essa academia já custou? Essa academia já custou quanto? 700. 700 e lá vai. Pô, 700 e lá vai. E no Jim Pass, tipo, ela libera a partir de 329. Tu pode treinar em body tech, caramba, que body tech você também sabe que na salidade é 700 a pila, né, filho? Então, é um desconto agressivo e, cara, vale muito a pena. Não tem como. Vale muito a pena. Olha aqui. Conrado estancando lá, cara. Isso tá louco. Por exemplo, em piscina e os caramba, a academia aqui é gigante, é gigante. Vamos lá. Vamos explorar os planos. Por exemplo, aqui tem mais de 55 mil academias e estúdios colocadas aqui na parada. Aqui, olha, que irado. Você consegue botar o teu CEP e do teu CEP você consegue ver a quantidade de academias que aparecem. E aqui, ó, você vê a mensalidade e dessa mensalidade você vai liberando mais academias. Por exemplo, no Gold Plus pro Platinum já aparece essa academia aqui, com essa academia. Boa, Pilate. Boa, Pilatezão top. Basicamente, você consegue utilizar uma vez por dia e usando o aplicativo. É um baita benefício, assim, pra empresa e pro colaborador. Pra empresa porque, hoje em dia, o conceito de cuidar da saúde mental, da atividade física do colaborador é bom, né? Uma pessoa produtiva, saudável, consequentemente, vai conseguir performar e entregar mais resultado dentro da empresa. Inclusive, a gente consegue visualizar se a pessoa tá utilizando o benefício ou não. Então, sim, vocês estão sendo vigiados. Ah, mas é, quando você tá sendo vigiado, isso é bom? É o que tem, né? Obviamente, eu como empresa vou ficar bem chateado de estar pagando as pessoas e não estarem usando. Porque não faz sentido nenhum. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado. Eu tô pagando, a U tá pagando essa parada e eu também tô pagando do meu bolso. Então, espero que tenha ficado claro. É só um vídeo expositivo. Agora, se quiser me pagar... E aí E aí E aí